Estrada Estrada que me viu feliz Com ela ao meu lado Ó árvore onde o dia paramos Para descansar O perdão com carinho Sua sombra amiga Pra gente se amar Paisagem que fez nossos olhos Brilhar de emoção Colorindo o nosso romance De amor e paixão Ó fonte que nesse mesmo dia Matou nossa sede O letreiro que diz Em beber dessa água Um dia voltará Eu voltei para esse recanto De amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela Hoje choro sozinho Ó árvore que sustenta a cabeça Deste sofredor Ó fonte, faça voltar também O meu grande amor Eu voltei Quem sabe se aqui Ela voltará pra mim Matar essa saudade Me trazer felicidade Vou marcar o meu fim Eu voltei para esse recanto Tanto de amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela Hoje choro sozinho Ó árvore que sustenta a cabeça Neste sofredor Ó fonte, faça voltar também Eu voltei para esse recanto Eu voltei para esse recanto Eu voltei para esse recanto Super Veranche Pra demat Eu voltei para essa E0 Eu voltei para esse recanto Não Agora Obrigado.